O preço dos imóveis não está caro e eu posso te provar isso. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares e sou economista e consultor de finanças pessoais. E no vídeo de hoje eu vou falar aí de uma coisa que todo mundo gosta de falar, que é o preço dos imóveis. Muita gente aí fica falando que a gente está vivendo uma bolha imobiliária no Brasil. Mas quando a gente olha os dados, não é essa a verdade. Muito pelo contrário. A gente hoje está vivendo um ótimo momento para comprar imóveis, porque o preço dos imóveis caiu muito na última década. Vamos lá, por que todo mundo acha que hoje a gente está vivendo um boom imobiliário ou uma bolha imobiliária? Porque uma coisa é fato, está cada vez mais difícil morar no Brasil e ter um lugar para chamar de casa. Mas o principal problema não é o preço dos imóveis, e sim o preço dos aluguéis. Pessoal, tudo o que eu falar aqui nesse vídeo vai ser baseado no índice Fip Zap. O índice Fip Zap é o maior índice do mercado imobiliário brasileiro. E ele é produzido em parceria entre a Unidade de São Paulo, a USP, e aquele site de comércio de casas e aluguel, o Zap Imóveis. A gente está vivendo hoje uma grande bolha dos aluguéis. Quando a gente pensa no período pós-quarentena, em 2021 para cá, a gente teve um aumento de mais de 50% no valor dos aluguéis. É muito rápido esse aumento. Se parar para pensar, a gente tem aí aproximadamente 4 anos, um aumento de 50%. Isso foi muito além da inflação do índice IPCA. Ou seja, quem está precisando viver de aluguel e paga aluguel, essa pessoa sim está sendo muito prejudicada. Por quê? Porque com a aceleração dos aluguéis, essa pessoa ou acaba sendo obrigada a gastar mais para moradia. E aí você se aperta no seu orçamento para gastar com todas as outras coisas, todos os outros gastos que você teria. Ou você é obrigado, pela força do mercado, a se mudar para um lugar pior, ou seja, menor, mais longe, perder mais tempo de trânsito e viver pior. Só para ter o número exato, eu peguei aqui pelo computador, entre janeiro de 2021 e agora, mês passado, julho de 2024, a gente teve um aumento de 51,9% na média dos aluguéis, utilizando aqui a média do índice FIPSAP. Mas, quando a gente fala do mercado imobiliário, ou seja, de comprar e vender imóveis, a situação é completamente diferente. Analisando os últimos 10 anos, ou seja, desde 2014 até agora, 2024, o índice da FIPSAP mostra que, na verdade, os imóveis tiveram um aumento de preço de 35%. Mas quando fala assim, pô, mas se aumenta 35% tudo ficou mais caro. Muito pelo contrário, isso aqui é um índice nominal, ou seja, não está considerando a inflação. A inflação acumulada na última década, novamente usando aí o índice oficial, o IPCA, foi de 84%. Ou seja, se o preço dos imóveis aumentou apenas 35%, mas a inflação foi de 84%, significa que o preço real dos imóveis, ou seja, descontado o efeito da inflação, caiu em quase 50%. Por exemplo, um imóvel que há 10 anos atrás custava R$ 100 mil reais. A gente botar só a correção da inflação, só a correção da inflação. Hoje, ele deveria valer em torno de R$ 180 mil, se eu pegar o valor exato, R$ 182 mil. Só que, na verdade, esse imóvel não está valendo R$ 182 mil, ele está valendo R$ 135 mil. Ou seja, apenas do 35% da atualização que de fato ocorreu no preço dos imóveis. Quando a gente compara, então, os imóveis com qualquer outro tipo de investimento, como, por exemplo, um tesouro direto, um título de renda fixa, um CDB, um LCI, um LCA, o título não apenas ganha da inflação, claro, tem que ganhar da inflação mesmo, mas ele ainda entrega uma rentabilidade real de 4%, 5%, 6% ao ano, além da inflação, a gente percebe como o preço dos imóveis ficou defasado nessa última década. Se há 10 anos atrás alguém tivesse pegado R$ 100 mil e investido num título de tesouro direto, hoje o sujeito ia ter aí R$ 300 mil, R$ 400 mil, enquanto o imóvel estava valendo ainda R$ 135 mil. Ele não acompanhou nem mesmo a deterioração da própria inflação. Então, aqui a gente pega duas grandes conclusões. Quem investiu em imóveis na última década, salvo raríssimas exceções, como, por exemplo, Balneário Camboriú, que é super famosa, porque está, de fato, vivendo aí um momento único na história daquela cidade, onde está tendo aí uma expansão imobiliária gigantescamente grande, todo mundo ganha muito dinheiro por imóveis lá. Mas, tirando aí essas exceções super raras, super fora da curva, todo mundo que investiu em imóveis nessa última década perdeu muito dinheiro, perdeu dinheiro para a própria inflação e perdeu mais muito, 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 quando comparado com qualquer outro tipo aí de investimento financeiro. Mas, em contrapartida, quem está hoje disposto e com condições de adquirir um imóvel, está comprando um imóvel com um preço, em termos reais, aí considerando a inflação, muito menor do que já teve aí nas últimas décadas aqui no Brasil. É um ótimo momento para se adquirir imóveis e sair do aluguel, porque o aluguel está muito caro e o preço dos imóveis ficou defasado em relação à inflação. Só para a gente já ir concluindo esse vídeo, eu acho muito interessante trazer um dos principais motivos que eu vejo das pessoas, e da mídia em geral, achar que nós estamos vivendo aí um boom, uma bolha imobiliária que, na verdade, a gente não está, que é por conta da situação que está acontecendo hoje nos Estados Unidos e na Europa. De fato, esses países lá fora estão vivendo uma bolha imobiliária, principalmente os Estados Unidos é o grande aí problemático, mas na Europa isso também está acontecendo bastante, onde, de fato, na última uma ou duas décadas, o valor dos imóveis em termos reais aumentou, mas aumentou uma ou duas vezes, aumentou dez vezes. Um imóvel que valia 100 mil dólares, hoje vale um milhão de dólares. Um apartamento aí no centro de uma cidade grande americana, que valia 200 mil dólares, hoje o cara vende isso por 4, 5, 6 milhões de dólares. Então, lá, de fato, eles estão vivendo um problema gravíssimo, que está afetando toda a estrutura social deles em relação ao preço dos imóveis. E o que acontece? Querendo ou não, essa realidade deles lá fora, acaba sendo trazida para a gente por meio de matérias de jornal, por meio de filmes, por meio de séries, toda essa cultura que a gente acaba importando desses países centrais, vem para cá e a gente acaba achando que nós também estamos vivendo essa mesma situação que eles, quando na verdade não estamos. A situação no Brasil é absurdamente oposta à deles. Enquanto lá eles tiveram um aumento do preço real dos imóveis, muito rápido na última década, aqui a gente teve uma desvalorização real dos imóveis. E isso eu não estou nem falando que é uma conspiração, não, ou que as pessoas fazem isso de má fé. É uma coisa que acaba sendo natural. Um jornalista aí, por exemplo, que não tem muito conhecimento de economia, vê um artigo em inglês falando sobre a crise imobiliária, que os imóveis são muito caros, que as pessoas não conseguem comprar, aí ele acaba apenas traduzindo essa matéria para o nosso idioma, publicando num jornal, e acaba não tendo essa noção que de fato não é essa a nossa realidade. Ou aí, pegando o exemplo aí da cultura pop, alguém aí assiste, por exemplo, um vídeo ou uma série onde o personagem tem um problema econômico, que não consegue pagar a casa, que ficou muito caro, o personagem reclama do preço dos imóveis, e a gente acaba trazendo isso para a nossa realidade. Mas quando a gente olha, de fato, os números, a gente teve aí na última década um movimento duplo, onde o preço dos aluguéis subiu muito, muito, muito acima da inflação e muito acima da renda das pessoas. Ou seja, quem está morando em aluguel está realmente numa situação complicada. E, no segundo ponto, quem está comprando imóveis, hoje consegue adquirir imóveis por um preço muito menor em termos reais do que era o preço aí há 10 ou 15 anos atrás. Na última instância, o que eu vejo hoje? É uma oportunidade para quem está morando em aluguel, mas tem condições de adquirir um imóvel, seja por meio de um financiamento, seja por meio de um consórcio. Tem N formas de você adquirir um imóvel hoje e que eu acho que todas vão ser melhores do que continuar pagando um aluguel extremamente caro que está vivendo hoje. E quando a gente olha os números, a gente vê que essa subida dos aluguéis ainda não está desacelerando. Ao contrário, em algumas cidades, como São Paulo e Rio, a aceleração do crescimento dos aluguéis está cada vez mais alta. Ou seja, o preço dos aluguéis está aumentando cada vez mais rápido. E dentro dessa perspectiva, eu realmente acredito que hoje é um ótimo momento, uma ótima oportunidade de adquirir imóveis. Eu falo isso até por experiência própria. Esse ano aqui, 2024, foi quando eu e a minha família decidimos comprar um imóvel próprio e sair do nosso aluguel. Eu sempre acho bacana falar um pouco sobre isso, porque quando a gente fala aqui pela internet, parece uma coisa muito genérica e o que mais tem pela internet é influenciador, é comentarista, que fala uma coisa e faz outra. É que não. Eu falo, eu realmente acredito que hoje seja um bom momento de adquirir um imóvel. Eu venho morando de aluguel, desde que eu saí da casa dos meus pais, que eu estou morando sozinho. E esse ano foi o ano que eu decidi, de fato, adquirir um imóvel. Aqui, eu e a minha esposa, a gente conversou, analisamos exatamente esses menos números que eu estou falando aqui agora e a gente concluiu que não tinha mais sentido. A gente continuou apagando esse aluguel. Estava acelerando cada vez mais. A gente estava saindo do nosso aluguel, estava ficando cada vez mais caro. Ia ter que trocar o contrato, ia ter um aumento muito grande que o proprietário estava exigindo. E o que o Bruno falou? Não, a gente já deu. Já não, a gente tem que comprar o nosso imóvel. E é um bom momento para se adquirir um imóvel hoje. E, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Segue o meu canal, isso me ajuda muito. Se você não tem ideia de como isso ajuda aí, com o algoritmo do YouTube. E se você também, compartilha esse vídeo com outras pessoas aí, com seus amigos e familiares que ficam falando que o preço dos imóveis está caro e mostra para eles que, na verdade, está um ótimo momento para se adquirir um imóvel. E, pessoal, espero que você tenha gostado e espero ver você ainda para o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.